A reunião foi no auditório do Cidadão em anexo à Delegacia da Mulher. Membros do Conselho Comunitário de Segurança, representantes da União de Bairros e do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social participaram do encontro. O foco foi a apresentação da metodologia Empodera Cidadão. A metodologia traz ferramentas para que todos os representantes as utilizem para elencar ações de melhoria, voltadas à segurança pública dos patobranquenses. Quando a sociedade pensa o que ela quer no futuro, ela extrapola seu sonho. Aí ela retornando para o presente, a gente soluciona o que há necessidade do agora. Vamos, como exemplo, um bairro que nos solicite câmaras, câmaras de vigilância. Isso vai ser levado ao município, mas não é só a comunidade que trabalha. Dentro dessa metodologia é envolvido o executivo, os vereadores e a comunidade em si. Não é o consegue sozinho que faz o planejamento, é a sociedade que faz o planejamento da sua segurança. Então a gente está iniciando com vários parceiros, com inclusive a União de Bairros, os presidentes são muito importantes, e a comunidade em si vai estar participando desse planejamento. Para o delegado e chefe da 5ª SDP, Helder Lauria, a reunião foi um momento em que a comunidade pôde se aproximar da Polícia Civil. Consegue de extrema importância para o trabalho da Polícia Civil, não só porque ele traz a comunidade para perto de nós, sempre temos os líderes comunitários nas reuniões, que traz os problemas dos seus bairros, das suas comunidades aqui para nós, e facilita muito o nosso trabalho. Além disso, nós temos a possibilidade do Consegue angariar verbas e destinar tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. E isso já foi feito algumas vezes e conseguimos comprar materiais, melhorar as delegacias, várias melhorias que foram feitas com verbas angariadas pelo Consegue. Logo, Keila Mafioletti estará à frente da Delegacia da Mulher e para ela as ações do Consegue vão ajudá-la à frente da Delegacia. A atuação do Consegue, do Conselho de Segurança, é de extrema importância, principalmente para a Delegacia da Mulher, porque é através do Consegue que nós conseguimos manter uma psicóloga na Delegacia da Mulher, que desenvolve suas atividades relacionadas à escuta especializada, ao depoimento especial das crianças vítimas de violência, de crimes sexuais. É um serviço de extrema importância, que garante celeridade, que garante profissionalismo e atuação do profissional na oitiva dessas crianças que contam com atendimento especializado, individual e adequado para esse momento tão difícil, que é o momento onde elas se tornam vítimas dos crimes sexuais. Então, a atuação do Consegue, nesse sentido, trabalhando na parceria com o serviço psicólogo, é de extrema importância para o desenvolvimento das nossas atividades.